E o nosso castigo é a violência que não se vê Patriarcado é o juiz que nos julga ao nascer E o nosso castigo é a violência que não se vê Feminicídio, impunidade ao assassino Humilhação e espancamento Desculpa E a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que vestia E a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que vestia E a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que vestia Violadora é você Desculpa E a culpa não era minha, nem o que vestia Cidadão de bem E importa Juízes Estado Defesa O Estado opressor é racista e violador O Estado opressor é racista e jombrador O Estado opressor é racista e jombrador O Estado opressor é racista e jombrador